E aí galera, começando mais um programa Deta na Moral. Todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na nossa TV Santa Cecília, com vários reprises durante a semana. Não estou numa loja de videogame. Inauguração da forte vistoria aqui do meu amigo Thiago. Se liga nessa inauguração. Parabéns, Thiago! O cara passa de carro aqui na Quintava, a gente está tendo balada, festa, né? Tem Kombi com chope, simulador de carro. Olha o Thiago, mandou bem, né? É, a gente caprichou aqui nesse coquetá de inauguração, né? Porque a gente está, a oportunidade de estar reunindo os amigos, né? Para celebrar o início desse novo passo aí da caminhada, né, cara? Como é que surgiu essa ideia? Você já veio desse ramo de vistoria, de laudo? Aí você falou, não, vou ter o meu próprio negócio. É, na verdade eu trabalho já no ramo de vistoria automotiva. A gente tem mais ou menos uns 10 anos, né? O meu primeiro negócio em sociedade é um outro projeto, que é o anterior, né? Com mais outros dois sócios. E nesse caso aqui da forte agora eu resolvi alçar um voo solo, né? Não merece, né, cara? É, eu achei que era o momento de caminhar sozinho agora. Eu estava num momento confortável no projeto anterior, mas eu achei que eu tinha que buscar algo diferente, que eu tinha que me desafiar, entendeu? E surgiu a forte aí dessas ideias. E, cara, extremamente bem localizado, né? Eu estou trabalhando com o Felipe, com o Marcelo da CarMax, e você falou, desde essa região aqui, o fluxo de carro é fundamental. Se a CarMax tivesse iniciado, sei lá, num outro local, por exemplo, talvez não tivesse tanto sucesso. E você está aqui, já já que está, porra, cara? Um baita fluxo, aqui o trânsito parado. É, eu costumo brincar com os amigos que a Vila Matias é o coração do carro aqui em Santos, né, meu? Esse ramo de vistoria, ele é obrigatório desde quando? Você falou que está há 10 anos já nisso. Então, o laudo de identificação, ele é obrigatório pelo Departamento de Trânsito aqui de São Paulo, desde 2015. Antes era regularizado pelo Denatran, entendeu? Mas o Detran abraçou credenciamento lá por meio de 2015. Aí foi quando abriu oportunidade para outras empresas estarem se credenciando. Foi quando surgiu o projeto anterior e agora a Forte. É, a gente vai fazer algumas matérias aqui ao longo dessa parceria, até como prestação de serviço, para quem está em casa não ser enganado. Comprar um carro, sei lá, de sinistro e tal. Explica a diferença entre laudo, cautelar e perícia. Então, o laudo de identificação, ele é aquele que é obrigatório pelo Detran, né? Esse é um laudo de identificação, ponto. Laudo de identificação, o pessoal chama de laudo de transferência, laudo ECV, mas o nome correto é laudo de identificação. O que é verificado nessa vistoria? Ponto de identificação do veículo, é numeração de chassi, numeração do motor, vidros, itens de segurança, itens obrigatórios. Aí tem outra vistoria que, geralmente, o pessoal que trabalha com comercialização de veículos costuma exigir, que é a perícia cautelar. A cautelar já é uma vistoria que, apesar dela não ser uma vistoria que ela é regularizada, regulamentada, né? Ela é uma vistoria muito mais completa. Porque, além dos pontos de identificação que já são vistos no laudo do Detran, a gente vê toda a estrutura do veículo, faz uma análise, registra todas as fotos, aí a gente vai fazer uma busca para saber se o veículo tem histórico de leilão, sinistro, recall e uma série de outras informações. Aí o objetivo dessa vistoria é gerar informações para a pessoa que está adquirindo o veículo semi-novo, ela decidir se é um bom negócio para ela ou não. Porque, às vezes, o cara cai num golpe. Pode até se dizer assim, né? Comprar um carro e o carro, sei lá, ser recuperado de um sinistro. Sim. Aceita seguro, tem um monte de... Eu te falo que cerca de 40% dos veículos que a gente vistoria aqui na Ford costuma ter, pelo menos, uma observação ou uma restrição, né? Isso eu te falo, desde um histórico de leilão, um sinistro, até um pequeno reparo na carroceria do veículo. O carro, quando ele é recuperado, às vezes eu vejo anúncio, a gente fica acompanhando o Mercado Livre, o WebMotos e tal. Você vê o cara recuperado de leilão, mas de financeira. Aí tem algum problema, desvaloriza o carro? Como é que funciona? Então, o que acontece? É isso, o mercado das próprias seguradoras que costumava condenar, né? Porque a pessoa adquire o veículo no leilão, mesmo sendo de financeira, eles entendem que você teve um benefício, que você adquiriu o veículo por um valor menor do de mercado. Então, o que acontecia? Na hora de você colocar no seguro, ou algumas companhias não aceitavam, ou elas queriam fazer apenas um parcial, seguro parcial, 70%, 80%, 90%, ou às vezes fazer 100%, mas com um valor elevado, entendeu? Caraca, a prestação de serviço, quem não é moral, cara? Que legal. Tiago, muito sucesso para você, cara. Então, nós vamos prometer aqui para a galera que está em casa, pela internet, Insta, Facebook, YouTube, nós vamos mostrar essas perícias, esses autos, como é que é feito. Ah, o cara levanta a borracha de não sei aonde, olha embaixo do carro. Bora mostrar isso futuramente? Com certeza, vamos fazer uma série aí de matérias informativas para a galera estar sempre muito bem informada aí. Legal, a prestação de serviço. Tiago, boa sorte gerando emprego na cidade. Eu vivo dizendo isso. Quem me acompanha, o dedo é chato pra caramba. Não é, cara. Eu valorizo o empresariado Santista. Tiro o chapéu para todos eles e é assim que eu vou continuar falando, porque é assim que eu acho. Valorizar, o cara que está aqui está pagando imposto, funcionário, o funcionário tem família e isso é gerar emprego na cidade. Depois não reclamar, meu filho não tem emprego, meu neto não tem emprego. Então, invista na cidade, dê emprego aqui na sua cidade e prestigie o comércio da sua cidade. Feito? Isso aí, obrigado, Dita. Falei bem, não? Falou bem demais, agora vamos curtir a festa. E o Rotary, cara? Está lá ainda? Estou, estou de presidente lá do Cubatão Casqueiro. Olha que chique, mano. Eu conheci esse cara através do Rotary. Até o final de junho de 2020, aí eu começo um novo ciclo como governador assistente da área, onde eu vou ser EGA do Watson, que vai ser o governador distrito. E está sendo uma fase bem legal, eu curtindo bastante. O homem está chique, mas convida a gente lá para a posse. Beleza. Fechado? Está convidado já. Fechado, homem de garba elegância. Parabéns, Tiagão. Show de bola, obrigado. Legal. Se liga no evento e inauguração da Forte Vistoria. Valeu. E aí, eu vejo umas postagens da Cars, cara. Pô, está demais aquilo lá, hein? Então, a gente com essa nova aquisição que você participou lá junto com a gente, a compra, né? Ela veio para agregar bastante qualidade lá do serviço. O que você acha que mudou assim no fluxo da tua oficina? Porque você tinha até uma cabine, mas não era a desse naipe, né? O que você acha que mudou assim? O fluxo é mais rápido, a mão de obra... É, aumentou bastante a rapidez, né? Para poder entregar os carros, né? E a qualidade do serviço aumentou bastante. Você acha qual foi a diferença que você sentiu na qualidade? Porque a Cars tem um serviço primoroso. Sim, sim. O que você percebe de diferença? Já tinha um serviço com uma qualidade boa. Só que a cabine, ela veio para agregar ali na parte da aplicação do verniz, sem que caia resíduos de poeira na tinta, né? Então, evita o trabalho de ficar lixando muito a pintura e desgastando o verniz para poder fazer o polimento. E ela é ecologicamente correta, né? Parece que o resíduo vai para o subsolo. Isso mesmo. Como ela tem três filtros, ela passa por três filtros, então não vai para o meio ambiente, né? Tanto é que a gente teve agora um fator importantíssimo, que veio um fiscal do meio ambiente. E aí, graças a Deus, a gente já estava com a cabine lá e aí deu aprovação lá do setor. Olha que legal, não sabia dessa. Aliás, vocês estão vendo imagens aí em casa. A gente foi na AutoMec. Ainda comentei com o Eric esses dias, é, fiquei impressionado com aquele galpão. Eu tive lá ontem, no mesmo galpão, no São Paulo Expo, no Bolt Show. Ah, tem um fluxo e tal, mas na AutoMec não dá para andar, cara. A AutoMec é um setor de oficinas hoje, como cresce muito no mercado brasileiro, né? E cada vez a gente está querendo se aprofundar mais em tecnologia aí. Quantos carros você entrega por milhas, você tem uma ideia? Então, hoje a gente mexe aí uma média de 80, 100 carros por mês. Que isso, cara. É bastante trabalho, é bastante trabalho mesmo. É correria o dia todo. Meu Deus, por isso que eu falo falar com o cara no WhatsApp, o cara está sempre preocupado, cara. É, não dá, não dá. Correria é o dia inteiro, é estresse. Mas eu, na verdade, eu gosto disso, né? É legal, né? Você ama isso, você já vem disso em anos. Eu gosto disso, eu fico tenso quando dá uma queda no serviço, aí eu fico tenso. O que você está achando aqui agora, Forte Vitoria, quase em frente? A gente já trabalhava junto, parceria, né? Bastante tempo já. E aí agora a gente faz novas parcerias com a Forte Vitoria também. Que legal aí, Tiagão, mais um parceiro na moral, hein, Mariano? Boa sorte aí. Boa sorte, Tiago e Valdemar. Boa sorte aí, Tiago. Cara, também sou seu fã, cara. Não esquece que nós temos um trato aí, né? Temos um trato. Aliás, vocês vão ver, né? O antes, o durante e o depois. Beleza? Se liga, inauguração da Forte Vitoria, eu e o Valdemar aqui da Carta. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Paulinho Motos, enfim, na moral, cara. Quantos anos de loja já? 30 anos no mercado. Que que é isso, né? O Paulinho assina nas minhas festas. Só na festa que eu vou fazer, sempre chega um recado ou do Furquinho ou do Maurício. Cadê os nossos convites, cara? E o mercado das rodas, cara? Tá legal, tá legal. Tá aquecido, né? Começou a vender, né? Já começou a vender bem, viu? Que bom, que boa notícia, cara. Agora de crise aí, isso é lenda, né, meu? Mas acho que 2015, acho que teve um período meio negro aí, né? Teve, teve, mas já passou, já passou, viu? Deus já voltou ao normal hoje, né? É, é bom saber dessas notícias, porque eu também tenho falado com os meus amigos consultores, que eu faço as maquetes pra eles e tal, e tem 26 pedidos de novas construções em Santos esse ano. Ou seja, a construção civil alavancando, o setor de carro e moto, acho que são boas notícias, né? É, vai voltar, o mercado tá voltando ao normal, né? Tem que voltar, né, meu? Tem que voltar. Tem que voltar, tem que voltar ao normal. Tem que voltar. Tem que voltar, tem que voltar. O que você acha que é o teu forte lá? A moto do dia a dia, ou as big bikes, ou as big 3s? Tô vendendo de tudo um pouco, tá? Mas é o carro-chefe mesmo, é do dia a dia, né? É o dia a dia. É o que vira, né? É a moto do trabalhador, né? Você já viu a Harley Davidson elétrica? Não vi ainda não, viu? Pesquisa, cara. Não vi ainda não, viu? Pesquisa, aliás, deixa eu dar uma notícia em primeira mão. Mas eu já vou pesquisar, viu? Pesquisa. A Tesla, você conhece dos carros elétricos? A Tesla é sinônimo de carro elétrico. Eu fiquei sabendo hoje, pelo Google, óbvio, a Tesla conseguiu elaborar, fabricar uma bateria que o carro vai rodar mais de um milhão de quilômetros. Então, não tem volta. Eu vivo dizendo isso. Vou ter um carro elétrico, você vai ter um carro elétrico. Eu tenho uma moto elétrica, você vai ter uma moto elétrica. Não tem volta. É o futuro. É o futuro. Até porque a recarga do carro elétrico ainda hoje é o calcanhar da Aquiles, né? O BMW, o i3, lá você anda a 190 quilômetros, o Toyota 300, enfim. Agora chegou o Tesla por mais de um. Isso nunca mais vai errar pra ser seu carro. Compra na loja, nunca mais vai errar pra ser. Boa notícia também. Ótima notícia. Temos o Super Teneré lá pro Detinha, não? Temos o Super Teneré? É a bike que mais vende, sabe disso, né? Tá brincando. É a melhor bike, custo-benefício então, pô. É mesmo. Eu tenho amigos, sem falar mal, que já tiveram o BMW, tá? Ah, mas voltaram pra Super Teneré. BMW, pô. Quebrou um monte já, pô. Se liga aí, Paulinho. Bom ter aqui no programa na moral. Boa sorte pro Thiago, com a Forte Vistoria. Conte com a gente, Thiagão. É isso aí, Thiagão. Bola pra frente. Bora. Vamos que vamos. Bom, o programa na moral continua aqui na inauguração da Forte Vistoria. E aí, o Thiago, pô, fala com o Rafael. Pô, tem longa história com o Thiago, né, cara? Isso, temos sim. O Thiago é um parceiro. Hoje é um parceiro nosso, foi um funcionário nosso. Isso, ele, na terceira, ele veio de outra empresa de vistoria, trabalhou um bom tempo com a gente. E, assim, na caminhada certa, ele conseguiu um negócio próprio dele também. E eu desejo muito sucesso a ele, porque é batalhador. Batalhador, né, tá se virando, né? Se virando, com certeza, gerando emprego, isso. E correndo pelo bem do segmento, né? Então, isso que é importante. Rapaz, você tá sentindo o mercado automotivo? Porque reflete, acho que direto em você. Você tá sentindo o mercado dar uma melhora? Então, esse mês que passou agora, tava meio devagar, mas parece que tá querendo aquecer, né? O mercado parece que tá querendo dar uma... Tá muito instável, né? Tá, é, altos e baixos. A gente tem que se adaptar a isso, né? Infelizmente, tem isso aí muito. O setor automotivo tem muito disso, mas parece que tá querendo dar uma aquecida. Qual é o item que mais aparece numa vistoria, assim, que você tá habituado? De novo... Irregularidade, um carro batido... Então, irregularidade, o que pega mais, assim, na parte da perícia cautelar é o carro batido, ou mesmo aqueles carros de leilão, sinistro, tudo isso aí também pega muito, não desvaloriza muito, é onde a gente tem que ter bastante atenção. Mas o carro batido é o mais complicado, né? Isso aí a gente tem que ter as lojas, né? Tem que ter uma confiança muito grande nas empresas de vistoria. É verdade, tem que ter uma confiança. Quem tá aqui também sendo atendido pelo Tiago, também tá sendo bem atendido. A gente conhece o trabalho dele também, é um parceiro hoje, né? Então, a gente deseja todo sucesso a ele. É isso aí, Tiagão, mais um parceiro aqui, ó, Rafa, só falando bem, hein, Malandro? Tá com moral, hein, Tiago? Se liga a inauguração da Forte Vistoria aqui, não tenho o que errar, Joaquim Tavra quase, do lado do Paulinho Motos, perto da CarMax, perto de todos, no centro automotivo da cidade. É isso aí, Tiagão, sucesso pra você. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.